Olá, tiktakers! Hoje vamos falar sobre um terrível jogo japonês, o jogo de Daruma-san, também conhecido como jogo da banheira, é inspirado em um jogo infantil chamado Daruma-san Gakoronda, que significa a boneca Daruma caiu. Na verdade, as bonecas Daruma são figuras tradicionais que simbolizam a boa sorte e fortuna. A Daruma-san deste jogo não é exatamente assim. Diz a lenda que Daruma era uma jovem japonesa que morreu no banheiro. Tropeçou e bateu com a cabeça na beirada da banheira enquanto estava tomando banho, e perdeu um olho ao bater na torneira. O jogo é semelhante ao que conhecemos como 1, 2, 3, esconde-esconde, inglês. Na versão obscura, somos nós que contamos, enquanto Daruma-san é quem tenta nos pegar. Existem várias versões do jogo, hoje vamos falar sobre a mais restendida. Para poder jogar, devemos ter certeza de que estamos sozinhos, em casa, que seja mais de meia-noite e uma banheira. A primeira coisa a fazer é preparar o banho. Começamos a encher a banheira com água fria. Sinto muito se você pensou que ia tomar um banho relaxante. Viemos aqui jogar. Para não congelarmos, recomendamos fazê-lo na época de primavera, verão, onde a temperatura é mais agradável. Uma vez que tenhamos a banheira cheia, nos despimos como de costume, apagamos as luzes, entramos e nos sentamos no meio, em frente à torneira. Temos que fechar os olhos. Tem que lavar a cabeça, o pescoço, os ombros, os braços e repetir a frase Daruma-san caiu. Daruma-san caiu, o tempo todo, sem parar. Você tem que se concentrar e manter os olhos fechados. Se foi feito certo, o que vai acontecer em seguida te deixará sem fôlego. Sentirá tipo a sensação de um golpe. Não deve abrir os olhos e continuar repetindo as palavras. Pode ser que sinta a cabeça de Daruma apoiada em seu ombro ou movimentos estranhos na água, mas não abra os olhos. Você convocou Daruma. Se ouvir algum ruído, não se vire e não abra os olhos. Pergunte em voz alta. Por que você caiu na banheira? Não espere uma resposta. Agora é a hora de levantar-se e colocar um fim no banho com cuidado para não cair. Pois terá que fazê-lo com os olhos fechados. Saia da banheira e se enxugue muito bem. Calça e sapatos fechados que apoiem bem o pé. Não queremos que escorregue. Não esvazie a banheira. Saia do banheiro e feche a porta. Agora já podemos abrir os olhos e ir para o nosso quarto, mas sem acender as luzes. Colocamos o pijama e vamos dormir como faríamos em qualquer dia. Na manhã seguinte, o jogo terá começado assim que abrirmos os olhos. O fantasma de Daruma começará a segui-lo ao longo do dia. Sentirá uma presença constante atrás de você. É provável que, se você se virar, não veja nada. No entanto, se olhar por cima do ombro direito, pode ser que veja. Seu cabelo será preto e emaranhado, terá apenas um olho. Ele tentará aproximar-se cada vez mais de você com o passar do dia. Podemos saber se está por perto pelo mau cheiro que exala ou pelos sussurros que emite. Se começar a se sentir desconfortável, grite Tomare, que é stop em japonês, e Daruma irá parar por um momento que deve aproveitar para correr. Mas não importa o quanto corra, Daruma o encontrará cedo ou tarde. Não deixe ela pegar você. Tem que terminar o jogo antes da meia-noite, e precisa ser rápido. Você deve virar-se para Daruma, olhar para ela e gritar, Kita! Te solto em japonês enquanto levanta a mão e a move para cima e para baixo, semelhante a um golpe de karatê. Se fizer isso corretamente, terá vencido. Daruma irá embora. Se não fez da forma certa, corra. Adoramos descobrir todos os tipos de jogos assustadores, mas não recomendamos jogar Daruma. Nunca sabe o que pode dar errado. Se decidirem experimentar, os aconselhamos a ser muito cuidadosos, tiktakers. Especialmente ao sair da banheira. Não escorreguem! Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!